O que é isso? Voltamos! Voltamos com o episódio bônus de Seren, Kagura, Shinobi vs Na Sua Cara. Vamos recomeçar tudo de novo. Vamos começar desde o começo. Vamos começar aqui, ó. Então esse é o episódio bônus, gente. É, episódio bônus. Coisas que não... É, quer dizer, essa luta final acho que era a história de principal, né? Que a gente vai ver coisas... A gente vai ver coisas que... Coisas extras do jogo, assim. Essa luta é tipo fã de service. Ai, meu Deus. Não, não fansurfs no sentido de peito, no sentido de pra fãs. Tipo, coisas extras. Ei, Homura! O que foi? Quando tudo isso acabar, a gente pode lutar de novo? Eu não digo de luta de brincadeira, eu digo uma luta de verdade, sem a gente se segurar. Ixi... Bem, você tem uma vontade de morrer, não é mesmo? E aí? É claro que não. Então por quê? Porque você é a amiga mais poderosa que eu tenho. Quer dizer, é a única amiga que eu tenho. Que outra razão que eu teria pra lutar alguém? É, por que não matar a sua melhor amiga, né? É... É, parece bom pra mim. Tá bom. Nós vamos terminar a luta da última vez. É uma promessa, então. Ela só falou uma promessa, ela não falou que é um encontro. Ela falou que é um encontro. Ela não falou, eu não ouvi. Ela falou que é um encontro, hein? O Oscar é o tradutor shippano. Elas gostam de uns velcros, assim. Sim, é uma promessa entre duas shinobis. E aí? Não posso esperar. Não posso esperar. Acabou, né? Acabou. Até o próximo jogo, gente. Ixi... Essa floresta de novo. Quando eu ando pela rua, onde o sol está caindo sobre as árvores. Eu escuto os pássaros cantando. Dois pássaros conversando, agradávelmente. Tá ficando mais quente pouco a pouco. A primavera já está chegando. Talvez isso é o que eles estão falando. Tá ficando quente. Ai, tá ficando quente! Ai, tá ficando quente! Tá queimado. Quando eu imagino isso, um sorriso aparece no meu rosto. O que me surpreende, porque eu não devia estar tão... Desse jeito agora. Eu estou indo enfrentar a Homura-chan. Você. Aí está você, Juggs. Sua bolsa. Eu consegui ela de volta. Ah! Uou! Muito obrigada! Mas não me chama de Juggs. Meu nome é Asuka. Quem é você? Eu sou a Homura. É assim que a gente se encontrou. Essas são vós mesmo? Asuka está lendo. Isso. Qual é o caminho do Shinobi? O vô me disse que o poder está... É de parear uma espada e um escudo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que Pokémon iria ser isso? Confirmado? Desde então eu estava fazendo as perguntas tipo essa o tempo todo. Eu não sabia então. Mas precisaria mais de um livro para encontrar as respostas. Mano. Senang Kagura já preveu a oitava geração, mano. Enquanto eu estava ponderando isso tudo, Romura voltou para a minha vida. Quis dar nota sim. Romura veio para a minha vida. Tem nota 10 então agora. Que já preveu... Ela invadiu a escola nacional de Hanzo para roubar uma arte ninja super secreta. Ela foi bem cruel e tudo que ela ligava era poder. Mas por alguma razão eu não pôde odiar ela. Eu realmente não sabia porque, mas... Alguma coisa me disse que... Nós podíamos ser amigas se tivéssemos uma chance de conversar. Então eu sabia que eu estava certa. Quando a gente começou a sentar na mesma mesa sobre o lugar do vovô. O vovô é um ninja shinobi do bem e lendário. Se a Romura tivesse sendo do mal, ela teria atacado ele na hora. Ou pelo menos teria corrido. Mas ao invés disso, ela quietamente sentou ali. Escutando as histórias do bem e do mal. Naquele momento, eu senti que ela e eu tinham algumas coisas em comum. Quando eu fui lutar pela minha vida, eu mudei pouco a pouco. Aquela tremenda batalha com a Romura em particular, aumentou meus horizontes. Eu acho que eu estou começando a entender o que é o caminho do shinobi. E o que o vovô queria dizer sobre a espada e escuda. Começando a entender, eu não consigo dizer que eu entendo completamente ainda. De vez em quando eu me pergunto o que minha vida seria agora. E se não fosse pela Romura, eu teria enfrentado alguém em outro lugar. Mas eu sempre chego na mesma conclusão. Foi o destino que me fez lutar com ela. E enquanto eu continuar com o caminho do shinobi, a Romura sempre vai ser parte da minha vida. E é a minha amiga mais poderosa, minha rival do destino. E isso é o que a Romura é pra mim. Oh, ela se ama. É a Romura agora falando. Como normalmente os dias continuam sendo frios, se eu continuo a viver esse estilo de vida primitivo, os dias congelantes vão fazer nada além do que me deprimir. É só realmente... Ainda uma coisa me mantém quente. Muito quente, na verdade. Tão quente que pode derreter o gelo. O fogo no meu coração é a batalha que eu penso em frente. Eu ando rápido para o lugar de encontro. Eu ainda penso de volta para aquele verão. No verão, quando eu ataquei a Escola Nacional de Hanzo com uma elite de rebijô para roubar o pergaminho secreto lá. Minha primeira impressão da Asuka, para colocar nenhuma palavra, foi mimada. Ela era uma amadora. Ela não sabia nem o fim da espada que ela segurava. Mas ainda continuava com o caminho de Shinobi que ela sabia que ela estava falando. Eu fiquei enchendo o saco dela muitas vezes. E eu perguntei para ela o que exatamente o caminho do Shinobi era. Ela me deu uma resposta muito idiota que ela encontrou algum dia. Que ela encontraria algum dia. Naturalmente, eu só pensei que ela era uma idiota. Mas estava errada. Ela tinha alguma coisa extraordinária. A força nos sentimentos dos seus amigos. Pelos seus amigos. E me pegou... Me pegou sem guarda. Eu não ligava muito para os meus amigos antigamente. Quando a Asuka começou a falar sobre amizade e cuidar dos outros. Eu pensei que ela estava só... Só falando umas besteirices. Como uma boa Shinobi sempre faz. Mas ela estava séria. Ela estava realmente séria. E pouco a pouco eu comecei a ver o ponto dela. Se importar com seus amigos. Lutar por... Lutar contra ela até o limite. Me fez ver quão importante isso era. Algumas vezes eu me perguntava... O que aconteceria se eu não tivesse encontrado Asuka? Se não tivesse encontrado... Eu seria uma renegada solitária. Será que ela sabe o quanto eu mudei por causa dela? Ela se ama. Provavelmente não. E ela não precisa saber também. Nós duas somos luz e sombra. Nós ficamos... É... De costas uma para a outra. Ao mesmo tempo juntas e separadas. Olha as poesias ainda. Eu lutei... Bastante a Shinobi... Estudantes Shinobis nesse ponto. Mas eu fiz uma conexão especial com a Homura. Quando estávamos lutando uma com a outra. Quando nos esforçávamos... Chegávamos no ponto de limite. Eu acho que nós comunicávamos em jeitos que palavras nunca pudiam comunicar. Outras pessoas... Falam com amigos antigos... Indo almoçar. Ou cantando karaokê. Ou gravando vídeos para o Capitão Nabo. Mas... Nós estamos em um caso especial. Nós só... Tiramos conversa em dia por luta. Quem disse que a gente sabe? Você sabe. Com espadas. Eu acho que isso... Eu acho que não é isso que a maioria das garotas fazem. Mas... O que funcionar, funciona. A Homura sabe o tanto que eu penso sobre ela. A Homura sabe o tanto que eu penso sobre ela. Oh... Ela se ama... Você, Homura. Nossos caminhos nunca se cruzaram. Não importa onde nós vamos. Nós... Ficamos de costas uma para a outra. Mas... Você sabe. Não sabe, Hasuka. Já que estamos de costas uma para a outra. Nós estamos mais perto uma da outra que... Mais perto do que ninguém. E as duas de nós sempre alcançamos uma a outra. Oh... A Homura chegou aqui primeiro. Nossa, claro. Eu vejo... Mas demorou o dia inteiro para chegar. Eu vejo uns cantos de... De suar na testa dela. Parece que ela está pronta. Vixe... Me desculpa por fazer te esperar. Não se desculpe. Só fique pronta e vamos. Certo! Eu fico perto da Homura e começo a me alongar. Assim que eu me alongo, eu olho para ela por cima e para baixo. O corpo dela é bem endurecido. É a minha última espada. Ela deve ter treinado bastante nesse curto período. Mas eu também tive bastante treino também. Mas é tudo mole o meu corpo. Estou pronta! Tá certo! Eu posso sentir a excitação da Homura. Parece uma espada. E colocamos nas nossas poses. Nós não falamos oi. Não perguntamos sobre a vida uma da outra. Mas eu sinto que ambas conseguimos entender tudo sobre uma outra. A Homura pega a espada especial das costas dela. Essa espada é chamada de Engetsuka. Somente os veteranos com o coração forte podem sequer tirar ela da bainha. Em outras palavras, ela escolhe o seu mestre. Ah, então é por isso que você não usou quando a gente primeiro lutou? Você não estava pronta ainda? Meus pais me deram como um presente de despedida quando eu fui embora. Hã? Eu lembro que a Homura foi chutada da família por causa de um conflito com os shinobis do mal. Eu ainda não era fisicamente forte para pegar ela. Mas meu coração também estava ennevoado com todo esse drama de família. Mas nada mais. Mas não mais. Ela tira a Engetsuka e diz isso. É graças a você que eu posso pegar nela agora. Você me fez muito mais forte em todos os sentidos. Ai meu Deus. Meu coração, minha alma, minhas habilidades, meu corpo e meus músculos estão todos melhores por causa de você. Isso é exatamente o que você fez para mim também, Homura. Você me deixou mais forte, você melhorou meu foco. Eu não seria quem você é sem você. Chega de falar. Vamos lutar. Ela pega a Engetsuka em uma pose de batalha. Ok? Eu pego e tiro minha Okizashi dupla. Pelo bem da justiça, eu... Eu paro no meio da frase. É, eu acho que eu não preciso dizer mais isso. Homura me dá um sorriso satisfeito. Vamos lá, Homura-chan! Simborasca! Porrada! E agora, hein, Dioguinho? E agora, hein, Dioguinho? Quem? Quem, hein, Dioguinho? Ah, Homura, porque eu ainda acho a Homura mais forte. Homura! Quer dizer que você é do mal, Dioguinho. Oh! Dioguinho é do mal. E depois tem que ir com o açúcar de novo, ouvir toda a historinha com o açúcar. É um demôn! A história é a mesma, não vai repetir. É um demôn! Eita! Eita! Mano, eu vou perder! Esqueci que ela faz isso. Eu também esqueci que ela é a Pelônia. Ela usou o Diogu! Aska usou o Diogu! Eu acho que eu vou morrer! Joguinho! Mano! Isso! 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 Não dá pra transformar, Dioguinho? Não dá pra transformar! Morri! Ai, meu Deus, Dioguinho! Mano, mano! Tá perseguindo, Dioguinho. Tá afortunando. É que, na verdade, eu acho o açúcar mais forte. Ah, eu vou morrer. Eu não duvido que ela esteja, tipo, nível máximo, assim. Bom, Dioguinho. É... Bom, Dioguinho. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. F de... Falhou, seu feio. Feião. Vamos lá, vamos lá. F de Finovo. Vai de novo aí, vai Finovo aí. Vai Finovo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Tenta mais uma vez. Se a gente ver que é impossível... Aí não tem como, né? A gente já vê a história... Faça o controle. Faça o controle, que eu ganho isso. Sabe? Eu garanto, eu garanto. Não, vou tentar essa. Se quiser vocês podem tentar também. Eu acho que ela tá no nível máximo essa lasca aí. Senão a gente teria que ficar grindando, sabe? Nível. Tá tirando pra caramba da menina, mano. Ai, que trono. Tinha que ter um jeito de conter esse ataque dela, né? É muito horrível. Defender, né, Dioguinho? Vamo defender, né, Dioguinho? Qual que defende, né? Ai, meu Deus. 70 episódios. 70 episódios. Vai, menino! Toma, Dioguinho. Meu Deus! Gente, eu não lembrava dessa roupa. É, ela tem uma roupa de roxas. Gente! Gente! Uau! Olha só, Dioguinho. Muito bem! Bela roupa pro final. Quem deu essas roupas pra ela? Você quer botar ladrão. E aí? Ai! Olê! Isso, Dioguinho! Olha só! Alguém não tá prendendo! Out! Nossa! Nossa! Ela nem se transformou ainda! Ela manda meio tempo, velho! Olha! Meu Deus! Você pode usar o coisinho de correr no ar. Meu Deus! Mano, não dá nem tempo pra te aspirar! Eita! Eu nem lembro desse ataque, não! Nossa! Tirou de quase nada! É só o par de nível, não? É, o par de nível! É! 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 Quer que eu tente uma vez? Tente! Eu vou tentar uma vez! Não! É! Eu tive uma ideia! Melhor! O que? Ah! É o Daniel já querendo... Uma escolhasca! Não! Não é escolhasca! Que é então? É a moça tapelona! F de... Falhou! Falhou! Falhou na sua missão! Vai falando coisa enquanto eu faço aquilo! Coisa! 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 Tem que ser! Que bruxaria você ia fazer, Daniela? Vai! O que eu vou fazer é bem simples! Fala! Se... Coisa! Tiver... Nível muito baixo... Eu vou pegar o meu arquivo! Que eu tava com um nível mau assim... Quer dizer que você vai trapacear, Daniela! É? Ihhh! Não! Quer dizer que você vai trapacear! Ah! Daniela! Que isso! Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Desde quando Daniela não faz isso? Ah! Não lembro dela! Ei! Boa sorte! Se você perder agora, Jagui! Ah! Não sei que nível que ele tá! Tá no máximo! Você? Ai meu Deus! Se você perder, Jagui! Ai meu Deus! Vamos com a Romura! Muracha! Se você perder... Adeus em Lan Kagura! Meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Meu Deus! Vai! Pressão! Oxi! Essa roupa aí! Ah! É as roupas que eu... Que roupa sem graça! Que roupa é essa, Daniela! Que roupa sem graça! Parece que é um menino de família! Até parece que a gente não sabe o que o Daniela faz! Olha a barra de HP dela! Não! Olha o tanto de... de... especial! Ai, Jaguiard! Pera aí! Qual que defende? Sério! Eu não lembro! É um dos botão aí de cima! Eita! Que que é isso? Que que é isso? Vai apertando os botão aí! 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 Vai apertando aí loucamente as coisas! Sai! Meu Deus! Vai! Fica bacana! Olha o dano, a diferença! É! Mas você não atirou nada da menina! Ai! Não tá atirando muita coisa não! Tem que dizer! Vai lá! Tá tirando pra calma em você! Eita! Ai! Aff, Daniel! Que roupa sem graças! Acho que eu nem mudei de alguns personagens! Vamos ver a roupa aqui o Daniela pediu! Ai, porque... Ai, eu pretendo defender! Dela... Dela... Acho que ela não mudei! Ah, mudei! Ah, tá! Ok! Essa roupa é legal! Não, eu não queria usar ainda. Essa roupa é legal. A tropa tá muito linda, tá com muito sangue, tava muito de foda. Agora dá a porrada dela. É. Você vai deixar, né? Dá uma porradinha. Mano, sai! Vai, 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 vai. Eu te ajudo, eu te ajudo, eu te ajudo. Você tem quatro braços, joguinho. Você tem três braços, quer dizer. Muito bem. Qual a... Uma coisa que é bom lembrar é que você não vai passar de nível. É. Bom, então a sua vida não vai recuperar. Ixi, agora a porrada acaba. Gente, eu só tenho que lembrar qual teu fim. É, alguns de cima, eu acho. Acho que é tipo esse. Alguns de cima. Vai ficar parada assim mesmo, joguinho? Corre pra longe. Olha o ataque que ela usou contra o Yoma. Ah. Bom. É. É, joguinho. Calma, tá. Tá, mas é pra defender só nesse ataque, né, joguinho? Calma, você não tá entendendo. Eu acho que eu consegui descobrir uma tática aqui. Qual é a tática? Qual é a música? Eita. Pegou ela no pulo do gato aí. A tática é fazer ela ser cansada. Eita. Eita. O que? Ah, joguinho não tava no nível máximo. Eita, você tá com o máximo de pergaminho ali, joguinho. Ele pode ser transformado lá? Eita. 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 Super Saiyajin Dodge. Eita. 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 Olha só. Vai. Você consegue, joguinho. Dá pra vencer. Olha só. Olha só. Nem precisa mais usar as outras. Nossa, nossa. Tá estraçalhando a menina. Só é esquisito que como você anda devagar, às vezes você fica atacando do nada, assim, as costas. Olha, olha essa Romura. Tá estraçalhando a menina. Olha a diferença. Acabou só também. Não vou nada. Queijo. Super Saiyajin Dodge. É o... É o... Técnica do queijo. Ah, é. Sou Paul. Aê, joguinho. Aê. Muito bem. Que? Gente, o que que é esse esse negócio? É que vocês tão batendo no ar. Tá, mas... É muito seguro. Muito fácil. Oi? Ah, eu acho que eu... Acho que não tava no nível máximo. Mas tudo bem. Tava no nível bom. Bom. Conseguimos. Conseguimos. Vamos ver agora qual era o seu nível. Graças ao esforço do Dioguinho, conseguimos. Lógico. Todo esforço do Dioguinho. Difícil. Difícil. É muito difícil. Debilidade. O menino nem é muito difícil nessa vida. Sobe o nível no máximo aí. Olha lá. Nem pra censurar. Ah, eu perdi. Sério. Tiraram minha censura. O que tá errado, Homura-chan? Que tipo de treino você passou? Hã? Eu estava treinando o mais duro possível todos os dias só por essa luta. O plano era acabar com você em um ataque só. Mas você quase me pegou. Quase. Vamos... Enfazendo quase. O que o Ikiria veio com algum tipo de treinamento especial pra você? Na verdade, eu pedi pra ele me empurrar o mais forte possível. Um precipício. Mas... Parece que... Não significa nada quando você perde. Mas... Quer dizer... É frustrante, mas... É meio divertido também. Quer dizer... Por que você chama esse sentimento? É tão difícil de explicar? Bem... Deixe saber quando você... Puder claramente explicar isso. Eu vou ouvir... É... Ouvir isso no... No sushi do Hanzo. Parece bom. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz de ver a gente. Ou você vai. É verdade. O sushi dele vai levantar. Ah... Está bem. Tudo certo então. É... Melhor eu voltar a treinar por agora. Mais uma coisa a mais. Mas... Fique mais forte, mais forte, Asuka. E eu vou te mostrar... Que eu sempre vou estar um passo à frente de você. Acima de você. É... Será? Não foi isso que eu ouvi nessa vida. Ah... Que competitiva. Olha quem está falando, Savage. Hei! Hahaha! Bem... Vejo depois, Homura. Sim! Asuka... Agora é um adeus. Por enquanto. Mas eu acho que nós vamos nos encontrar em breve. Quem sabe no próximo jogo. Você aí que está assistindo a gente. Compre o Seronikagura 3. Eu estou sempre por perto, Asuka. Não se esqueça. Ela aproveitou e fez até um merchanzinho do próximo jogo. Oh... Depois que eu me despedi da Asuka, eu fui para casa. Eu mostrei a ela tudo que eu tinha. Perder... Perder ou... Ganhar ou perder... Isso é tudo que eu queria. Perder... É... Ganhando ou perdendo? Isso é tudo que eu queria. Ah, por isso que eu falo. Tanto faz. Tem... É mais difícil do que você imagina. É... Lutar com alguém na sua força máxima. Antes de tudo, seu poder e técnica tem que estar no mesmo nível que o seu oponente. Mas não é só isso. Você precisa de um oponente que te faça sentir que você está lutando na sua extensão máxima. E de tudo que você tem. Só aí você pode... É... Conseguir uma... Uma luta perfeita. Que você... É... É... Pode ter uma luta perfeita. Como é renegada... Uma... Meu... Meu caminho de shinobi... Vai ser longo e... E... Difícil. Mas se eu puder... Caminhar nesse... Caminho... Com Asuka... Minha jornada não vai ser tão difícil assim. Tão... Tão ruim assim. Oh... Eu digo adeus para a Homura por agora E volto para a escola Não importa o resultado Eu posso dizer que eu estava perfeitamente satisfeita O que é o caminho do Shinobi? O que o vovô dizia quando ele falava da espada do escudo? Eu ainda me pergunto Mas enquanto eu puder enfrentar a Homura Eu acho que eu vou descobrir sozinha eventualmente Se eu... Ficar com preguiça no treinamento Eu vou perder o respeito da Homura como um monoponente Então eu vou continuar lutando contra ela Eu tenho que me manter Eu espero que nós podemos continuar lutando Até que nós venhamos velhinhas demais para andar O caminho longo, longo do caminho do Shinobi Até que eu masterize ele Eu quero andar o caminho junto com a Homura Esse é o meu desejo mais profundo E então nossa história continua Cada uma dessas garotas escolheu o caminho do Shinobi Elas melhoram as habilidades e disciplinas Cada dia Vivendo suas vidas através de várias dificuldades Então elas provam que nesse momento elas estão vivas O que espera as garotas Shinobi além das lutas? O que elas vão encontrar se escondendo no escuro? Elas estão sabendo o que elas vão lutar para ganhar? O que elas estão lutando para... o que elas vão perder? Confira no próximo jogo Quem sabe que desafios as sombras nos aguardam? Minha opinião desse jogo Ah, então acabou de novo esse jogo Não dá para pular, né? Dá Já vimos o crédito Os créditos E agora? Agora a gente vai ver os... Ah, nível 42 Os personagens... Nossa, a minha estava no 20 Nível máximo não é 50 A gente ajudou o Daniel a aumentar os níveis Vamos salvar, vamos salvar no 10 Vamos ver os personagens extras É, os personagens que a gente não viu ainda Põe lá, acho que pode ser no meu lá Vamos ver Porque o meu... Provavelmente coloquei roupa Porque eu não gosto da roupa da Daido hoje Não sei o que é Vai conhecer A Daido hoje tem a roupa do Jotaro É de policial, assim Não Não é policial dele É tipo de estudante Que é meio... Delinquente, assim A gente comprou já? Acho que já está comprado Ah, já está comprado Tudo comprado Então, ó... Olha o que eu falei que tinha missão extra É aqui, ó... Shinobi Girl's Heart Os corações das meninas Que cada... Cada personagem tem uma missão Ah... Mas e só uma ou não? Não, tem tipo cinco Eita... É, então isso a gente não vai fazer Vamos fazer! Aê! A gente só vai lutar com... Ó, essa missão é com uma das personagens extras Eu acho que é duas personagens extras, não é? São Então a gente só vai lutar uma vez com as duas personagens extras e acabou É, passa a história aí É, não precisa... Compre o DLC se você quiser ver Passa a história Porque a gente só vai mostrar como são as personagens DLC Na verdade o DLC que vem no PC veio de graça, assim É Eita, quem é você? Ah, é a professora É a professora É a professora É a Arin É a que morreu do... Spoiler Eita, essa é a arma dela Deixa eu ver se tem as coisas aqui Pra gente ver se a gente usa Acho que não Nada Nossa, tem nada Aparador Você tem que mostrar tudo dela Tem que mostrar a roupa dela e os dois especiais dela Vai matar ela de uma vida Vai Ela não se transformou ainda Bate nela Bate nela Esse joguinho não tá conseguindo bater nela Bate Ó, vou me transformar É Intent Quatro Tudurururu Tudurururu Tudururu Eita Esse joguinho A roupa dela é na cutscene lá. É. É legal a roupa dela. Eu gostei da roupa dela. Pra mim a pior roupa dessas coisas de transformação é da... de Obi, sabe? Aquela caçadorinha. Eu acho legalzinho. Eu acho mais ou menos a roupa dela. Mano, não vai dar. Eu sou muito forte. Ela é muito forte. Tô falando que não vai dar pra recarregar tudo os pergaminhos. Mas mira ou não? Ela é... A professora é forte. Alô, mira aí. Ela tá lá em cima. Pegou um, vai. Acho que ela vai morrer... Eu não vi. Eu não vi. Polícia, eu não vi. Eu apanhar não... Nem vê que isso não é coisa das minhas roupas não. Isso é coisa do jogo. Eu apanhar não sobe o negócio. Eu não vi. Eu não vi. A barrinha pra ganhar pergaminho. Mas isso é especial que você consegue. Pra pelo menos mostrar. O fraco. Eu acho que ela vai morrer antes de usar outra especial. Eu acho que ela vai morrer antes de usar outra especial. Eu acho que ela vai morrer antes de usar outra especial. Eu acho que ela vai morrer antes de usar outra especial. Eu não vi. Eu não vi. A gente vai morrer antes de usar outra especial. Eu não vi. Eu gostei dessa linha. É legal as roupas dela e a arma dela é legal. Ah, vamos salvar. Vamos salvar. Sai dela. Dica pro próximo jogo. É a dica pro próximo jogo. É a dica pro próximo jogo. Bate. Bate mais. Bate mais em mim. Essa roupa da Yomi parece que não é a roupa dela. Parece que é a roupa comprada. Essa de academia dela. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Hum, um. Já tá com pergunta. Ou se você quiser ficar apanhando aí, Yogi. Você ganha coisa apanhando. Eu vou apanhar um pouco ainda. Coitados ali. Porque vai dar cagada e a gente não vai te escutar. Mas qualquer coisa faz ela se transformar. Ela nem se transformou. Eita, até uma bomba nem sabia disso. A Yomi tá falando umas coisas. Eu preciso de três pergaminhos. Não, não. Munchi, Munchi, Guppy. Ah, vai fazer ela pelo menos se transformar. Mas bate. Bate nela. Pra transformar ou usar o pegão. Você vai morrer de luz. Não. Tchuuu. Se bem que a gente não viu os especial de nível 5 também. Ah, não precisa. Mas não precisa. Não precisa. Nossa, de onde tá havendo esse estilo de queimadão? Ela ainda não se transformou ainda. Então você pode bater um pouco nela. Bate nela pra se transformar. Pelo menos. Pelo menos. Essa roupa dela. Qual é o que usa dos pergaminhos? É com X ou Y? Não lembro. É o que você não tava usando. Eu não lembro. Ai, Joginho. É com Y então. O que usa como dois? Seguimundo. Ai. Ai. Ae, dá pra usar. Tá. Vai. Oxi. Eita. Cusou. Ah. É, não sei aquela cara aí das quatro. Eita. 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 Daora, daora. Eu pensei que eu não tinha acertado. Eiii. Agora mata. Daora, daora. Agora vamos vencer. Era só porrada. Nossa. Iiiiish. Alguém foi pego no pulo do gato aí. Seguimundo. Toma. Ah, não é ruim. É, tirou tudo. Não. Aqui não acertou em cheio. Ah, dá pra usar de novo. Não é que ela tinha esses ataques aí, mano. É, né. Porque quem controla nunca usa. Cara, tem uma... A mina tem uma shuriken, mano. Gente. Sai, menina. Ah, tem uma shuriken. Ah, tem uma shuriken. Ah, tem uma shuriken. Pera aí, tem... Não tem uma shuriken. Ah, tem uma shuriken. Ela é tipo um Naruto, assim. Não é tipo... Não é tipo uma menina vestida de jardim de infância ali. Deixa eu ver. Essa aí que eu vou ter que fazer. Ixi, as bruxaria do dele. Parabéns, Lin. Linda. Lin, sua linda. Bora! Nossa, eu não quis salvar. Eu salvo depois. É porque ficar salvando... Assim vai... Perder tempo. É verdade, tempo e dinheiro. Tudo bem. Norma já terminou. Ixi, as duas assim. Linda tá... Isso. Ixi, nível 3 já em essa dificuldade. A mais difícil é a luta final. Que é tipo... A Rin enfrenta Daidoja, a Daidoja enfrenta a Rin. A outra é da... Da Hans. Eu não sei o que é. Você já viu ela? Ela aqui, ó. Ah... A outra véia aí. É. Vai véia! Vai véia! Aqui. Ó o Ikone lá embaixo. É. Meio diferente assim. E ela se transforma. Meio diferentão. Meio diferentão. Pula. Pula, menino. Pula. Pula. Sem história. Você consegui fazer na mesma luta todas as transformações. Acho que dá, viu? Qualquer coisa você fica apanhando um pouquinho pra aumentar os pegando. Pula. Ela realmente é o Jojo. É. É igual ao Jotaro. É. Não. Bate um pouquinho. Pelo menos ela se transforma. Calma. 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 Deixa apanhar ainda. Vamos juntar os pergaminhos primeiro. Porque, né? Faz ela se transformar antes. Que ela dá mais dano. É por isso que é vela pelador, né? É. Também. Ah, velho. Essas velhas munhas de meia idade pelador. Na verdade é tipo um socão assim. Ela é pedrinha. Ó uma desgraçada. Nossa. Olha a Sakura. Desta toca. Tá Sakura lutando contra a Sakura aí. Transforma! Claro. Ah, duas barras. Agora você só precisa pegar mais uma Mais uma Uma pra se transformar e uma pro especial fraco Não, mas uma pra se transformar Uma pro especial fraco e uma pro especial forte Duas, quer dizer, pro especial forte Tá, né? Tá bom Nossa, tá levando umas porradinhas Eu não sei porque ela fica totalmente diferente Quanto se transforma Porque ela fica diferente Tipo, cabelo, nudo, tudo Ah, é só porque ele A outra não quer esse peito É verdade Mas é normal Opa Eu vou Joguinho vai morrer Joguinho vai morrer Não, não vou morrer não Vou morrer não Calma Sorte que ela tá tirando pouco de você Vai morrer 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 Camiseta pra quê, né? Ora, ora, ora! Camiseta pra quê? Nossa, não é muito. Isso é plágio, hein? Não, é plágio porque o Jotaro também não é o primeiro desse tipo. E ainda o chapéu dela também é furado igual o de atrás. Mas quem veio primeiro? É ele. O Jotaro. É mó antigo esse dia ali. É tipo... Eu acho que não. Ela é plágio do Jotaro. É o mais plágio. É o dia que é plágio, é o mais homenagem. O Jotaro ainda tem o chapéu dela igual, que tipo, o cabelo sai por trás, assim. Ela me lembra muito porque eu fiz o primeiro, né? Eu joguei o primeiro jogo. Ela é muito tipo o Rock League, a Sensei, tipo, ela é muito tipo na pancadona. Nossa, chupa pra caramba, meu Deus. Ela é muito na pancada, assim, tipo... Nossa, era uma logica, hein? Se eu me lembro bem, tipo, ela não tinha meio que talento, né? Pra ser ninja. Aí ela é bem estilo mesmo, tipo, ela é no socão, tipo. Não tem umas técnicas, assim. É bem no socão mesmo. Eu acho que você pode parar de apanhar. Tá, agora eu posso. Você tinha usado o fraco ou o Frodin? O fraco. Era o fraco. É o fraco. Use. Sai! Aperta a bola pra sair desse golpe. É o A, né? É o A. Você tava lutando até agora, Dioguinho. Ai, vai morrer. Mentira, vai, não. É fraca essa menina. Toda menina de cabelo rosa é fraca, ouviu, Daniel? Ai. Parece que vai... Atropelada, porra. Parece que vai... Quando... Tinha que ter os efeitos sonos, assim. Tinha pra fazer um meme com isso. Parabéns. Ai, que saco! A Ribar é do tipo elétrico. Usa, usa, Daniel. Usa. Usa. Nossa, eu só posso dar. Eita. Rock, Lee, vai. Eita. É muito gai isso. Sim. Ela é o filho do Jotaro com gai. Olha o tamanho do... Tudo golpe. Esse é o mentor de nível. Aê, Dioguinho! Próximo. Pula. Ah, isso. As duas personagens. Aari e a Dai Doji. Vou fazer de conta que minha roupa não tá rasgando Tá no estilo Tá no estilo Acabou os bônus? Não, tem mais bônus ainda Acabou o Selang Kagura Agora a gente vai ir para a história de cada personagem Então, gente É isso É o fim Olha só, Dioguinho Não chora, não chora, Dioguinho Tem outro, tem outro Chora não, Dioguinho Tem outro Acabou o Selang Kagura Shinov versus Qual vai ser o próximo jogo? Minim ideia, nem eu sei Será que é um jogo que o Dioguinho vai amar? Dook Dook Será que o Dioguinho vai amar esse próximo jogo? Ai, meu Deus Acho que eu lembrei Tem umas aranhas Não é eu que vou jogar, então Tem umas aranhas Não sou eu que vou jogar Na verdade a gente já gravou uns episódios Nossa, vai ficar muito estuado Ou a gente vai ter que gravar de novo Só a gente gravar tudo de novo Não tem importância não Então, gente Deixa eu ver uma dica para o próximo jogo Vai falando enquanto eu vou batendo aqui Ahn... A minha dica para o próximo jogo Tenta ver se você descobre, hein? Você que está assistindo aí Eu vou dar uma Espera aí primeiro Não, ó Yeah Yeah Yeah, Lula Yeah Yeah Não, tá Mas qual deles que é? Eu vou dar a dica Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Que jogo será que é, hein? Não sei Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu O Dania vai morrer para essa menininha E é isso, gente Alguma consideração final de vocês? Não, fora que as últimas duas personagens são mega pelonas Eu gostei das duas personagens Eu gostei do design delas Apesar da dor de ser tipo plágio Mas tudo bem Eu gostei da personalidade delas Personalidade não, do design delas E aí, Daniel Alguma coisa para falar de adeus para esse jogo? Talvez algum dia a gente jogue o próximo Algum dia breve Que é tipo uma continuação direta desse Hummm Então, tchau, gente Hummm 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 Nem dava pra ver Ela tava com a cabeça na frente Então, até o próximo jogo, gente Tchau Até Uh! Tchau 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 Tchau